É o seguinte, já vai uns 15 minutos de jogo, o jogo eu acho que ele tá empatado. Quarto tempo. Quarto tempo. Tá faltando uns 10 minutinhos só pra acabar, eu vou tirar de seu, porque ele tá chupando sangue. E vou entrar no lugar dele pra fazer o gol da virada. A verdade é essa, viu? Anota aí meu número aí, ó. Comemorando o gol.